Galera, nesse vídeo eu irei aprofundar um pouco sobre a minha crença acerca da explicação para o paradoxo de Fermi. No vídeo intitulado Existe vida inteligente extraterrestre, eu citei rapidamente a hipótese das inteligências efêmeras e argumentei que a possibilidade de as inteligências serem cíclicas no universo é uma boa explicação para que não tenha sido detectada nenhuma civilização ultravançada em alguma outra galáxia. Nessa situação, as civilizações inteligentes que existiriam no universo provavelmente não conseguiriam se desenvolver para se comunicar. Observem como faz sentido acreditar nas inteligências efêmeras. A NASA procura por planetas similares à Terra, com água líquida e na distância certa de sua estrela, mas só isso não é garantido para existir a inteligência. A Terra tem incríveis 4,5 bilhões de anos de existência, e ainda assim a única espécie inteligente da Terra, que é o Homo sapiens, só existe há apenas 300 mil anos, ou seja, apenas 0,006% do tempo de existência da Terra. Considerando esse percentual ínfimo, galera, ainda assim não é garantido que a Homo sapiens teve logo de cara uma consciência que permitisse a ela pensar e cogitar sobre a existência de vida no universo e especialmente sobre vida inteligente. Desses 300 mil anos, talvez há apenas alguns milhares de anos tenhamos desenvolvido um pensamento capaz de cogitar a existência de vida extraterrestre, e isso diminui ainda mais a ínfima fração de 0,006%. Esse tempo de consciência pode ser ainda mais curto, galera, dado que há apenas 500 anos a gente se deu conta de que a Terra é redonda, e há apenas 50 anos conseguimos desenvolver uma tecnologia que permitisse escutar a vida inteligente. Ainda que o método de trânsito detecte um planeta similar à Terra, podemos dizer tranquilamente que a probabilidade de haver vida inteligente ali naquele momento é muito pequena. Ora, suponha que houve uma vida inteligente há 3 bilhões de anos em outro planeta da Via Láctea. Essa inteligência, depois de muito procurar, detectou um planeta azul com o tamanho certo de um sistema com 8 planetas. A inteligência percebe que o planeta está na zona habitável, e certamente tem água líquida. Opa, ali deve ter vida, diz a inteligência extraterrestre. No entanto, nesse instante hipotético, a vida inteligente só se desenvolveu bilhões de anos depois. Logo, ainda com todas as condições de habitabilidade supostamente satisfeitas pela Terra, os extraterrestres inteligentes haviam descoberto a Terra na hora errada. Não precisamos pensar muito, galera, para perceber que a probabilidade de alguma civilização inteligente encontrar algum planeta com as condições certas e na hora certa é extremamente pequena. E quanto mais distantes estiverem as civilizações inteligentes que coexistirem no universo, mais dificilmente elas conseguirão se descobrir, e assim mais dificilmente irão se comunicar. Nos parece, galera, que para duas civilizações inteligentes se comunicarem, além de precisarem ter os seus planetas do tamanho certo e darem a enorme sorte de coexistir ao mesmo tempo, ainda precisarão dar a sorte surreal de estarem muito próximas umas das outras. Quanto mais distantes, maiores as chances de a detecção do planeta corresponder a um momento antigo do passado. Um planeta que está a X anos-luz de nós estará sendo visto de maneira como ele era X anos atrás. Uma civilização inteligente na galáxia de Andrômeda que tenha descoberto a Terra estará vendo como ela era há 2 milhões de anos e não encontrará nenhuma civilização inteligente. Poderá, no máximo, especular sobre as chances de a inteligência se desenvolver além do futuro. Se as vidas inteligentes não fossem efêmeras, elas seriam muito mais capazes de coexistirem juntas e durarem a ponto de avançar o suficiente para colonizar uma galáxia inteira. Galera, com tudo que a gente já consegue enxergar através de telescópios, certamente a gente já teria visto alguma coisa, algum sinal, que chamasse muito a nossa atenção em alguma galáxia por aí. Também imaginarmos que a vida inteligente surgiu só na Terra não é nada razoável. Por que diabos num universo tão surrealmente gigante, ela demoraria 15 bilhões de anos para surgir e iria fazer isso em apenas um mísero planeta, com tantos outros candidatos por aí nesse tempo todo? Muita gente considera a Terra especialíssima no universo, mas durante mais de 99% do seu tempo, ela foi bem comunzinha. Quem sabe, em outros lugares, até no nosso próprio sistema solar, não venham a ser muito especiais no futuro. Não seria muito mais crível imaginar que muitos outros planetas por aí passam por um ciclo parecido com o da Terra? Uma vida inteligente efêmera, cíclica, nos ajuda a explicar o porquê de num universo tão grande ainda não termos detectado nenhuma supercivilização. A vida inteligente efêmera também encaixa com o fato de que a nossa espécie é extremamente frágil, dependente de condições muito especiais para sobreviver. Imaginem se a Terra ficasse sem oxigênio ou fosse atingido por um asteroide. Esse seria o nosso fim. A conclusão, galera, é que o Paradoxo de Fermi fica muito mais fácil de solucionar quando nós consideramos a hipótese de as inteligências serem efêmeras. É nisso que eu acredito, e a menos que algo realmente impactante seja descoberto, é nisso que continuaria acreditando. E vocês, galera, o que acham do Paradoxo de Fermi? Poste nos comentários, se inscreva no canal, dê like no vídeo e ative o sininho. Beleza? Valeu, galera!